Música O Justiça e Você está começando. No programa de hoje, um momento inédito para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A primeira sessão de vitaliciamento de magistrados em mais de 100 anos de história da Corte Potiguar. Os 37 novos juízes do TJRN passaram dois anos sendo preparados para a carreira. E ainda, a convocação de empresas públicas e privadas para o cadastramento no processo judicial eletrônico para recebimento de atos judiciais como citações e intimações. E na entrevista, vamos falar sobre os cursos oferecidos na modalidade Ensino à Distância pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, a SMARN. O convidado é o chefe da Divisão Pedagógica da SMARN, Felipe Azevedo Rodrigues. A gente volta em instantes. Enquanto isso, aproveite o intervalo e confira as notícias que marcaram o Judiciário Potiguar nos últimos dias. Até já! A comarca de Poço Branco, que tem aproximadamente 16 mil habitantes, localizada na região do Mato Grande, Potiguar, foi a décima a receber uma audiência pública do projeto Conexão Direta da Corregedoria Geral de Justiça do TJRN. O encontro reuniu representantes do Judiciário e Executivo, além da população em geral. Entre os temas debatidos, a possível agregação da comarca de Poço Branco à outra. Nós vamos nas grandes e nas médias e nas pequenas unidades jurisdicionais, porque tanto uma comunidade, quanto a outra, que tem maior densidade, merecem que a gente venha e diga o nosso papel, a nossa missão e principalmente nesse projeto Conexão Direta, onde a gente colhe informações, feedbacks da própria sociedade para melhorar o nosso serviço. Esse feedback que a desembarcadora falou, até bom até mesmo para o próprio magistrado saber as suas deficiências, porque querendo ou não, a gente acaba podendo fazer muito mais do que a gente faz, pela falta de noção da realidade do que acontece com o povo. Porque por mais que a gente se esforce, a gente vê que tem uma ou outra demanda que vai ficando para trás por causa do excesso de serviço e com esse feedback, com as reclamações mesmo, a gente está aberto aqui para receber, a gente pode até traçar novos planejamentos, novos projetos para poder atender o máximo possível a comunidade. O judiciário também pode fazer muito mais tendo noção do que a população precisa. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira, foi agraciado com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Dijal Maranha Marinho. A comenda é a maior honraria oferecida pela Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. A condecoração é concedida a pessoas, instituições sociais ou autoridades que tenham contribuído para a construção do direito. A Seabra Fagundes, que é para os servidores, são os servidores que se destacaram nos dois últimos anos ou no ano anterior à designação da comenda. E com relação a Dijal Maranha Marinho, pessoas, instituições sociais ou autoridades que tenham de alguma forma contribuído para a construção do direito. Sempre pautado pelo critério de isenção, pacificação e imparcialidade. Olha, com muita alegria e satisfação que recebo hoje do TRT essa homenagem que é concedida ao Tribunal de Justiça do meu estado. Homenagem essa que veio ao reconhecimento do trabalho prestado no ano passado, quando o Tribunal de Justiça foi selo ouro, certo? E foi o tribunal mais produtivo do país. Prefeituras e empresas privadas e públicas têm até o próximo dia 23 de maio para preencher cadastro no Sistema Processo Judicial Eletrônico. O cadastro será usado para o envio de atos processuais, como citações e intimações. O sistema de cadastro no processo judicial eletrônico, o CISCAD-PJ, foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar mais rapidez e qualidade na prestação jurisdicional. Ao realizar o cadastramento, as instituições devem economizar recursos humanos e materiais, além de ganharem agilidade. Representa mais celeridade porque uma citação hoje custa, em média, um mês para chegar até a empresa e voltar para o judiciário. E com o processo eletrônico, é instantaneamente. O cadastramento é obrigatório para empresas públicas e privadas, para os poderes executivos federal, estadual e municipal, instituições da administração indireta, para promotoria, defensoria e advocacia pública. Para ter acesso ao sistema de cadastramento, basta entrar no site do Tribunal de Justiça e, na área de acesso rápido, acessar o item PJE. Em seguida, clique no banner CISCAD-PJ e preencha as informações solicitadas. A empresa vai ter que entrar com o certificado digital dela. Esse certificado já é utilizado para o envio de notificais eletrônicas. Então, ela vai usar o mesmo certificado digital para juntar os seus atos constitutivos e indicar os seus representantes processuais. O TJ nas mídias desta semana destaca a postagem no Instagram sobre a Feira de Produtos Orgânicos, apoiada pelo TJRN, todas as quintas, na Praça, 7 de setembro, a partir das 7 da manhã. Siga o TJRN no Instagram. Depois do intervalo, você confere a homologação do vitaliciamento de 37 novos magistrados do TJRN e as informações sobre os custos à distância oferecidos pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Enquanto isso, você continua ligado nas notícias do Judiciário Potiguar, acessando o TJRN Informa, mais um canal de interação oferecido pela Secretaria de Comunicação Social do TJRN. É o seu acesso instantâneo aos fatos e informações da Justiça. Envie uma mensagem pelo WhatsApp para o 988998419 e cadastre-se agora mesmo. O Justiça e você, volta em instantes. Pela primeira vez na história, o Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte homologou o vitaliciamento de juízes substitutos. Os 37 novos magistrados iniciaram as atividades em abril de 2016 e nos últimos dois anos passaram por diversas capacitações e treinamentos. Em mais de 100 anos de história, pela primeira vez, os desembargadores que compõem a Corte do Tribunal de Justiça Potiguar votaram e aprovaram o relatório final de vitaliciamento de magistrados feito pela Corregedoria Geral de Justiça do TJRN. Primeiro, eu queria parabenizar as abradoras de toda a equipe de corredoria pelo processo de vitaliciamento. Foi a primeira vez na história do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, mais antes que se procedeu o vitaliciamento, de acordo com a resolução que foi dada por esse tribunal. Foram o vitaliciamento de 37 juízes substitutos, o que eu parabenizo, que nos tantos trouxeram bons frutos esses juízes substitutos. E quem agradece o número de sentença que foram julgados durante esse período. Os desembargadores homologaram o vitaliciamento dos 37 juízes substitutos após voto da desembargadora Zeneide Bezerra, Corregedora Geral de Justiça. A magistrada destacou o trabalho inédito realizado pela equipe da Corregedoria. Desde o momento primeiro até hoje, quando eu julguei e entreguei ao pleno do tribunal a decisão final, a gente vinha nessas etapas, todas as etapas, inclusive dos orientadores de cada um desses juízes substitutos, a gente já via a diferença no tratar, na missão que foi dada e está sendo dada a partir de hoje a cada juiz. Eu mesma tive a oportunidade e a sensibilidade, inclusive, de estar em todas as comarcas onde esses 40, os 37 juízes estavam trabalhando, vendo não só a questão da produtividade, mas vendo a gestão administrativa em geral de cada juiz, mas principalmente desse bom relacionamento que nós vimos ao longo desses anos todos, do juiz com a comunidade. Os juízes passaram por vários cursos de formação, com mais de 500 horas aula nos últimos 24 meses. A maioria das capacitações foi realizada aqui, na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Guilherme Cortez, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, ressalta que ao iniciarem as atividades nas comarcas, em paralelo às atividades do vitaliciamento, os 37 juízes substitutos foram fundamentais para a conquista do selo ouro concedida pelo CNJ ao TJRN em 2017. Eles têm valor, crédito, valor decisivo, inclusive nas metas de produtividade do tribunal, nos 363 mil processos que foram julgados no ano passado, os novos colegas contribuíram decisivamente para esses números expressivos do nosso tribunal, como também nos julgamentos das metas de improbidade do CNJ, da meta 4. Então, esses novos juízes vieram a somar, enaltecer, valorizar e engrandecer imensamente a magistratura do estado do Rio Grande do Norte. O magistrado Daniel Couto foi um dos representantes dos vitaliciandos que estiveram presentes na sessão do pleno que oficializou o fim do processo de vitaliciamento. O juiz comemorou o momento e enfatizou que a partir de agora inicia-se uma nova etapa na carreira. É uma responsabilidade muito grande exercer essa função tão importante na nossa sociedade e agora de maneira vitalícia, vitaliciamento homologado, vitaliciamento conduzido pela corregidora de justiça, doutora Zeneire, de forma tão brilhante. E a nossa turma, de modo geral, posso falar por ela, espera que a gente possa desempenhar de uma maneira brilhante e efetiva, trazendo justiça à sociedade. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte está ampliando sua atuação e investindo em capacitações na modalidade ensino à distância. Quem conta pra gente como está sendo desenvolvida essa nova modalidade é o chefe da divisão pedagógica da SMARN, Felipe Azevedo Rodrigues. Professor, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, obrigado pelo convite. Essa é a primeira vez que a SMARN realiza um curso à distância. É, é o primeiro curso de formação à distância conduzido pela SMARN e um desafio ainda maior porque é um curso de formação para magistrados, tanto vitalicianos quanto já vitalícios. Estão servindo também para promoção na carreira. E o tema desse primeiro curso é o Tribunal do Júri? Isso. O Tribunal do Júri é um tema importante que, sobretudo, os juízes das comarcas do interior do Estado que, por mais que tenham atuação voltada para áreas não relacionadas com o direito penal e processo penal, vezes ou outras, estão diante de um júri a ser conduzido por eles, a ser presidido por eles. Como a maioria dos cursos oferecidos pela SMARN, esse também é um curso voltado para a formação de magistrados e servidores? Isso, exatamente. A SMARN tem esse foco principal porque é uma escola de formação, uma escola de governo profissionalizante. Então, o foco é o público interno do tribunal. Este curso, em particular, é um curso apenas para a formação de magistrados. O fato de ser à distância amplia esse público? Sim. Esse foi um dos grandes efeitos positivos dessa iniciativa porque nós verificamos com a realização desse curso que ainda está transcorrendo que alguns magistrados muito interessados nas formações oferecidas pela SMARN tinham dificuldade de vir aos cursos presenciais em virtude do deslocamento, dos horários, que até mesmo pode colocar em prejuízo a prestação jurisdicional no interior. E, por outro lado, agora, com a oportunidade da formação à distância, se engajaram nesse projeto, participam ativamente e estão trazendo resultados incríveis do êxito pedagógico da iniciativa. Vocês contam com o apoio da Infam para oferecer esse curso? Sim, sem dúvida. Tanto como o órgão que nos credencia para ministrar esse curso, portanto, é um curso de formação de magistrados credenciados pela Escola Nacional da Magistratura. E, também, por outro lado, a Infam disponibilizou o material do curso para que a gente pudesse, junto com o doutor Felipe Barro, juiz aqui do Estado, trabalhá-lo com os alunos. E o que a Infam pede à Esmane como contrapartida? A Escola Nacional da Magistratura tem a segurança da qualidade do curso, por conta do material dialogado e do tutor também. O doutor Felipe Barros é formado tutor pela Infam, pela Escola Nacional. E, também, ela pede que seja reservado um número pequeno de vagas, mais um número de vagas, para magistrados de outros Estados que venham a ter interesse. Então, as inscrições do curso Tribunal de Júri foram disponibilizadas pela Esmane, porém, foram divulgadas no site nacional da Escola da Magistratura. Que tipo de resultado isso traz, essa convivência de magistrados de outros Estados com os magistrados potiguários? Já posso adiantar que os resultados são excelentes, porque eles permitem um diálogo entre as peculiaridades locais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a de outros Estados. E, também, soluções inovadoras que vinham sendo conduzidas, trilhadas em outros Estados, podem ser compartilhadas com os magistrados do Rio Grande do Norte, assim como o processo reverso. Essa interação, então, ela acaba transcendendo os próprios objetivos do curso? Sim, dá uma visibilidade, uma credibilidade maior também para a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Você diria que o EAD é a grande nova vertente da Esmane? Sim, sim. A gente tem a consciência de que a educação à distância não exclui a educação presencial. São duas modalidades importantes e que, muitas vezes, e isso é um caminho que o MEC orienta, o Ministério da Educação, que elas devem ser até conjugadas, você tem modelos mistos de formações com cargo horário à distância e cargo horário presencial. Mas nós sabemos que é um potencial imenso que estava ainda para ser desenvolvido e com a educação à distância a gente vai conseguir torná-lo realidade. Esse potencial é alcançar todas as regiões do Estado onde magistrados e servidores que tinham dificuldade de vir até a capital vão poder agora estar diante dos melhores profissionais, dos melhores tutores, dos melhores formadores através desse veículo que permite uma interação muito dinâmica e com bastante flexibilidade. E quais os próximos temas? Já existe uma programação? A gente planeja realizar uma nova turma do curso do Tribunal do Júri no segundo semestre, em meado do segundo semestre, setembro ou outubro. Porém, já posso adiantar que há outras formações que a Infam já disponibilizou o material para nós, já sinalizou que vai compartilhar o material, como gestão cartorária, improbidade administrativa, entre outros. Então, nos próximos meses, certamente nós ficaremos sabendo. Teremos boas novidades. Professor Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui e sucesso lá nessa nova missão na SMARM. Eu que agradeço e a SMARM está de portas abertas para todos os servidores e magistrados do Tribunal. Obrigada. E o Justiça e Você está terminando, lembrando que você pode acompanhar a qualquer momento os principais fatos do Poder Judiciário, tanto pelo site do TJRN, quanto pelos nossos canais nas redes sociais. Foi um privilégio a sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho